Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é esta saia shorts ou short saia. Ele é cortado no godê, olha como que fica bonito. Você veste e você fica parecendo que você está com uma saia, tá? É bem bacana esse projeto. Vai bastante tecido porque ele é cortado no godê, como eu disse. Este tecido aqui que eu usei para fazer é uma viscose que vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo essa viscose aqui, tá? Vai ter molde no site do 36 ao 56. Então se você quiser aprender a fazer esta bermuda saia ou saia bermuda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma saia shorts ou um short saia, enfim, como vocês quiserem chamar. Ele é cortado no godê, tá? O molde que está disponível no site, ele está fechadinho. Por quê? Ele já vai ficar bem godê assim, tá? Mas eu quero que ele fique mais godê. Então eu fiz uma abertura, não abri aqui em cima. Aqui em cima está fechado. Só abri aqui com a tesoura e vou cortar mais godê ainda, tá vendo? Olha, eu vou cortar assim. Mas no site o molde não está com essa abertura. Se você quiser que ele fique mais godê, você corta aí no meio, deixa aqui a parte de cima pregadinha, ó, que aqui está unido. Tá? Só aumentando aqui. Então você vai colocar aqui no teu tecido, vai colocar duas vezes. Nós vamos cortar isso daqui, tá? Então eu já vou colocar aqui e já vou tirar aqui duas vezes esta parte do meu shorts, tá? Short saia, saia shorts, enfim, né? E eu vou cortar um pouquinho mais compridinho do que está aqui no meu molde. Pouca coisa, eu vou aproveitar aqui todo o tecido. Então, pessoal, só vou pegar aqui e coloca aí o molde aí no seu tecido. Tá dobrado ao meio o meu tecido e corta duas vezes, tá? Tá? Tchau, tchau. Então, pessoal, já tiramos aqui, olha, cortamos duas vezes. Agora, a gente já vai pegar isso daqui e já vai unir. Então, você vai pegar aqui, ó. Ó, ele já vai ficar assim, tá vendo? Olha, uma perna com a outra perna, ó. Então, a gente tem que unir isso daqui, tá? Então, você vai pegar aí, olha, você vai pegar uma perna e vai costurar, ó. Você vai colocar assim, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai costurar aqui, olha, fechando aqui a entreperna. Nos dois lados você vai fazer isso, tá? Então, é só passar uma costura reta na máquina fechando aqui a entreperna do seu short. Se você já quiser fazer a barrinha, já pode. Então, fecha aí a entreperna que daí a gente já vem aqui pra fechar o cavalo junto. Pessoal, com certeza esse vai ser o short mais fácil que a gente já fez aqui no canal, hein? Ó, fechei a entreperna, tá vendo? Agora, eu vou deixar um lado do lado do direito e o outro a gente coloca do lado do avesso. Aí, olha, você vai pegar aí o lado que está do, ó, tá vendo? Essa perna tá do lado do direito e essa tá do lado do avesso. Você vai pegar a perna que está do lado do direito e vai introduzir aqui, olha, dentro da perna que está do avesso. E vai colocar aqui, ó, costura com costura. E já vamos fechar o cavalo. Só passar uma costura aí, olha, unindo o cavalo do seu short, sai, ó. Então, agora a gente vai pra máquina novamente, passar uma costurinha aqui, olha, fechando o cavalo inteirinho do short, está vendo? Eu estou passando só na overlock, olha, porque como ele fica largo, então eu não vou nem passar na máquina reta. Mas se você não quiser, se você não tiver overlock, é só passar na máquina reta, tá? Então, só vou passar ali uma costura na overlock e já venho pra gente colocar o cos do shorts. Meninas, olha que rápido, já vamos colocar o cos e você já pode fazer a barrinha também, tá? Olha, o shorts já está unido. Olha que simples, rapidinho de fazer. Eu não fiz a barrinha ainda, olha, só passei uma vez na overlock e depois eu vou fazer a barrinha. Agora, a gente já vai colocar o cos. O cos é mais simples, pessoal, ó. Você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida da circunferência total aí do seu cos. Tirou a medida, vai cortar uma tira no tecido do tamanho que você tirou essa medida do seu cos. Uma tira reta mesmo. Eu não tinha muito tecido, então meu cos, ele vai ficar um pouco, ele vai ficar mais fino do que eu costumo fazer, tá? Ele vai ficar assim, olha. Então, eu não tinha tecido suficiente pra cortar a tira no tamanho total, eu tive que fazer duas costuras e ele vai ficar mais fino, tá? Então, agora a gente já vai encaixar o cos aqui. Só que antes de encaixar esse cos aqui, o cos, ele tá, certo? No mesmo tamanho que a nossa saia shorts. Só que antes da gente encaixar, a gente vai pegar e vai cortar um elástico na medida da sua cintura pra ficar bem firme, tá? Porque ele tá um pouco mais largo. Então, você vai cortar um elástico na medida da sua cintura. Então, eu cortei aqui o meu elástico no tamanho da minha cintura. E passei uma costurinha unindo ele, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar ele aqui dentro, ó, do meu cos. E vou alfinetando o cos com o elástico já ali no meu short saia, tá? Então, é só você ir alfinetando aí pra depois passar uma costura unindo tudo isso daqui na máquina. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou pegar aqui. E aí E aí, ó, agora eu vou pra máquina, vou esticando assim e vou passar uma costura, tá? Unindo aqui o cos na minha, no meu short saia já, tá bom? Então, é só passar uma costurinha aqui unindo o cos no short saia. Olha, terminei, ó, coloquei o cos, ficou fininho, tá vendo? Olha, aí eu fiz a barrinha também, ó. E a nossa saia, shorts, ou short saia, enfim, já está pronto. Ele é um shorts cortado no godê, então, por isso que ele dá esse volume, tem que ter bastante tecido pra fazer, tá? Você pode fazer ele mais comprido, ele fica bem bacana pra baixo do joelho, sabe? Midi, fica muito bacana o resultado, só que precisa de bastante tecido, tá? Então, tá finalizado. Gente, eu amei o resultado. Olha que gracinha! E quando você veste, pra quem não gosta muito, né, de usar shorts e soa muito no meio das pernas, assa no meio da perna no calor, esse shorts aqui é uma ideia bem bacana, porque quando você veste, não parece que você tá de shorts, né? Neste caso, ainda parece mais, porque eu fiz essa parte aqui da estampa bem no meio, né, tá vendo? Ficou bem bacana aqui a divisão e aqui na lateral eu usei, olha, tá vendo? Aquelas partes que tinha do tecido, então, eu brinquei com a estampa, mas se você fizer com tecido preto liso, fica muito bacana também, fica parecendo que você tá usando uma saia, olha, e godê. Então, já está finalizado, o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto!